A Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, realizou no dia 5 de dezembro a cerimônia de declaração de novos aspirantes ao oficial da turma 150 anos da campanha da Tripsi Aliança. A atividade realizada no pátio Tenente Moura, no interior da AMAN, foi contemplada por dois momentos. O primeiro foi a restituição do espadim, quando os 447 aspirantes ao oficial, trajados pela última vez com o uniforme azulão, entregam as réplicas da espada de Caxias à Academia. Em um segundo momento, já vestidos com o uniforme cinza de oficiais, quando receberam das mãos dos seus padrinhos a espada de oficial do Exército Brasileiro, símbolo da honra militar. Do total de aspirantes, 438 são brasileiros e 9 de Nações Amigas. A cerimônia, realizada desde 1945 na AMAN, contou com a presença do presidente da República Jair Mercias Bolsonaro e do vice-presidente Antônio Hamilton Martins Morão, além de autoridades civis e militares. Em discurso, o comandante da AMAN, general de Brigada Paulo Roberto Rodrigues Pimentel, afirmou que o Exército se renova sem se desconfigurar. Celebramos a vitória de jovens que abnegaram do conforto do lar para seguir a doutrina de Caxias e concluiu, estou certo que saberão lidar com sabedoria e justiça. Sigam serenos e confiantes. Parabéns pelo êxito alcançado. Para ter acesso à matéria completa, acesse o site da AMAN, aman.eb.mil.br. E para finalizar essa matéria, vamos ver o vídeo disponibilizado pela Comunicação Social da Academia Militar das Agulhas Negras. E parabéns aos novos aspirantes. Lembro da gente chegando aqui na academia em janeiro de 2017, regressos da SpaceX, cheio de expectativas, nossos familiares deixaram a gente aqui na entrada da AMAN e daqui nós prosseguimos o nosso caminho. Lembro das dificuldades, a gente não conhecia a academia, não sabia como que era, cheio de expectativas e sonhos e fomos adaptados pelos cadetes do quarto ano, que me lembro até hoje como foi, olhava para eles como exemplos a serem seguidos e hoje em dia nós estamos aqui, vencemos as dificuldades de cada ano. Agora que estamos nos aproximando do aspirantado, passa um filme na nossa cabeça e nós lembramos dos grandes momentos que tivemos durante essa formação que nos marcaram. E um desses grandes momentos foi o EDL, Exercício de Desenvolvimento da Liderança. Um campo muito especial que temos que fazer no terceiro ano, olharmos para esse obstáculo e julgávamos ser impossível de concluir. Porém, assim que ele começou, que as horas foram passando, nós vimos que com a ajuda dos nossos camaradas conseguiremos concluir qualquer objetivo. E foi o que aconteceu, as horas se passaram, o campo terminou e concluímos o tão esperado exercício de desenvolvimento da liderança e vimos que juntos somos mais fortes. Quando entramos na SpaceX, faltava mais de 1.500 dias para a nossa formatura e eu não consegui me imaginar nessa situação agora como aspirante oficial. A gente passou pela marca dos 100 dias e isso daí faz uma data especial para o aspirante, porque ele passa na cabeça dele toda a trajetória que ele teve, desde a preparatória até o quarto ano. Esse ano a gente teve a oportunidade de fazer cursos de estádio fora da mão. Eu, por exemplo, consegui fazer o estádio Mergulhar e Resgate no Centro de Instituição de Operações Especiais em Niterói. Foi de grande valia para o meu agradecimento pessoal e profissional. A ficha que está se formando na mão ainda não caiu e não existe nada que descreva o sentimento de dever cumprido que os aspirantes da turma 150 anos da campanha da Trips Aliança estão sentindo no dia de hoje. Música 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 Música